Bom senhoras e senhores, começando a malandragem, já deixei no jeito que vamos começar agora depois de muito tempo, né Tcharlão? Um motovlogzão, entendeu? Tirei a Beatriz do rango pra abrir ali pra mim, folgado hein malandro? E é o seguinte, Joe Jones, eu postei um vídeo pra vocês relatando os B.O.s e comentei que a ideia do vídeo era um motovlog E aí a rapaziada comentou que queria um motovlog, então o Joe Jones vai dar um rolezinho com vocês e bater um papo porque eu tô filosófico hoje Eu tô filosófico, beijo meu amor, obrigado, me deseje sorte, eu tô filosófico, olha aí na câmera inclusive, já dá um confere pra mim Deixa eu clicar aqui, fudar o taram pra ver, clica aí, não? Clica meu Deus do céu Não, 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 isso Oh meu pai Não falha não, foi Tá ok? Tá tudo certo? Não quero ter que gravar esse vídeo de novo não, rapaziada Porque vocês lembram que da última vez eu falei que deu bosta? Pois é, já verifiquei cartão de memória, já verifiquei tudo E vambora Beijo meu amor Até, deixei o palinho aí já pra, no jeito, que depois eu guardo a moto primeiro, né? E vamos lá porque o Joe Jones inclusive vai ter que passar num poço de gasolina porque a moto já tá no reserva E o Joe Jones não quer empurrar a moto, certo? E rapaziada, é o seguinte, velho Eu disse pra vocês, né? Que eu li Inclusive, velho, que burrice a minha, tá fazendo um frio aqui em Campinas, velho De verdade mesmo, temperatura zero graus e o Joe Jones ganhou uma luva pica do Raul E esqueci de pegar a luva Mas, enfim, inclusive um abraço pro meu grande amigo Raulito E rapaziada, é o seguinte O Joe Jones, como vocês viram, né? O Joe Jones comentou, eu leio os comentários E eu tô muito reflexivo sobre A vida de modo geral Porque é o seguinte, vocês me conheceram Deixa eu levantar, espero que o áudio continue bom Porque não tá dando pra enxergar mais, tá embaçando Porque olha, tá tudo na deblinda, tá frio, tá frio E já é onze e pouca da noite já Não sei por que esses caras tão no semáforo Porque dá pra cortar o semáforo se for ligeiro E é o seguinte, rapaziada O Joe Jones criou esse canal com 16 anos de idade, certo? Ainda morando na casa dos meus pais Sem ter a responsabilidade de cuidar de uma casa Como eu tenho hoje, né? Já faz três anos que eu estou lutando, né? Na vida adulta Pagando as minhas próprias contas E há uma diferença muito drástica E eu disse, voltando ao comentário, né? Teve um rapaz que disse que reclamo, né? E quando na verdade eu sempre relato Pra vocês o que eu tô passando E ainda concluo dizendo que tá tudo bem A vida não é feita de autos apenas, né? Sempre passando uma mensagem motivacional pra vocês Mas eu venho percebendo Que tem coisa errada aí Nessa parada da vida adulta, Joe Jones Existe de fato uma grande cúpula aí Que tá pouco se fudendo pra nós Que é pobre, entendeu? E o pior, que eu fico mais indignado É com as pessoas que vendem facilidade Pra rapaziada que veio de onde eu vim Porque detalhe Eu ainda tive um privilégio Que como eu disse pra vocês Eu trabalhava já desde cedo Primeiro com meu pai Depois comecei com 16 anos Trabalhando como jovem aprendiz O privilégio que eu digo É que eu trabalhava pra me bancar Eu não trabalhava como muitos Tem que trabalhar com 14, 15 anos Pra sustentar a casa Pra comprar comida No meu caso não era assim Eu aliviava pros meus pais Só de simplesmente pagar As minhas próprias contas e os meus luxos Então, graças a Deus Como eu tive pai, tive mãe Coisa que muitos não tiveram Eu tive essa vantagem de trabalhar Mas trabalhar pra mim Nunca trabalhar pra pagar uma conta Dentro de casa Eu lembro que eu paguei uma época Uma conta ou outra Mas cara, não se compara E hoje eu percebo isso Ao custo de uma casa no total E o que eu venho percebendo Que é uma pegadinha Porque ultimamente O que eu mais tenho visto Rapaziada São as pessoas vendendo Facilidade na internet Em todas as áreas Isso que eu tô falando pra vocês Na musculação, por exemplo O que você mais vê São títulos chamativos de Perca de peso em tanto tempo E biliri, bororó E no final das contas A gente sabe que Não é assim do dia pra noite Que as coisas acontecem Principalmente Principalmente se tratando Do dinheiro, né? E quando eu morava Com os meus pais E eu não tinha Toda a responsa Que eu tenho hoje Eu não tinha A visão de mundo completa Por isso que muitos dizem Que você só amadurece De fato Quando você vai Opa, morreu tiozão? Morreu? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pegou Então Eu As pessoas dizem E de fato isso é real Você só consegue Ter noção da vida Quando você E olha que eu ainda sei Que eu não tenho filho Que é uma baita De uma responsabilidade Eu vou num outro posto Deus abençoe o rolê Porque esse aqui tá Muito cheio E eu quero A intenção é gravar Deus abençoe o rolê E... Mas ainda assim Eu percebo Quanto que cara A ração Não é mais o meu pai Que compra Sou eu que compro E olha que eu ainda tenho Como eu disse pra vocês O privilégio de ter Pais e mães Que me ajudam muito E é justamente Esse o ponto Eu não consigo Olhar pra quem tá abaixo De mim no sentido financeiro Não tem o que eu tenho E dizer que ele só não tem Porque eles não trabalham Eles não se esforçam Porque Eu acho isso O cúmulo Porque eu ganhei o carro Do meu pai Eu não fiz nenhum esforço Essa moto aqui Por exemplo Eu financei ela Rapaziada E nenhum dos meus pais Tem nome Pra fazer Tinha nome Pra fazer o financiamento Da moto Sabe quem fez pra mim? O meu sogro Se eu não tivesse Um sogro Que tinha nome Eu nem o privilégio Do financiamento Eu teria Porque eu não tenho nome Eu sou muito novo Eu tenho 24 anos E Entende como Tudo depende Muitas das vezes Da sorte É literalmente isso É tipo assim E aí esses caras Que dão a sorte Só que não reconhecem Que tem essa sorte Vendem pras pessoas E pessoas geralmente Que São pobres E veio de onde eu vim Até pior Porque como eu disse Eu me sinto muito privilegiado Como se vocês fossem vagabundos Vocês não trabalham o suficiente E vocês tem que ter uma rotina Assim, assim, assado E isso vem me pegando Porque Eu venho percebendo Que não é bem por aí Eu fico olhando Por exemplo Olha que eu sou Um cara que tem um bom salário Hoje Comparado ao Maxwell Que trabalhava no Walmart E hoje eu olho pra rapaziada Que trabalha No shopping Que eu sempre faço questão Inclusive De cumprimentar a todos E gostaria muito De ter condições De ter um grande podcast Pra levar todos eles Pra trocar ideia Sobre a dura realidade De como é trabalhar no shopping Porque É infernal Né? Além de ver os outros passeando Você fica ali Quase que um Vinte e quatro horas Né? Porque você Dorme Acorda Pouco tempo Já tem que estar lá E passa o dia inteiro E é de segunda Segunda quase Porque a folga Pelo menos Quando eu trabalhei no cinema E no Walmart Que era no shopping Era desse jeito Teve até um feriado Que velho Fechou tudo Mas menos a porra Da Cinépolis E dos fast food E tudo mais Então É uma galera Que sempre Toma nos olhos Da goiaba E Você vai falar Pra esse cara Que ele não se esforça Ele não tem A A A Como que eu posso dizer É indignante É Eu fico perprecto Eu fico perprecto Porque rapaziada Eu Com relação ao shape Por exemplo Acho um absurdo Eu com 10 anos Treinando Tendo esse shape Que eu acho Uma porcaria Dizer pra uma pessoa Como o Natan Que Tem uma genética De ser mais gordinho E que tá começando agora Que em 3 meses Ele vai conquistar O shape da vida dele E que se passar 3 meses Um ano E ele não tiver no shape ainda É porque ele não se esforçou O suficiente Sendo que no final das contas É muito mais complexo Toda A porra toda Do que Apenas isso Tá ligado Eu não sei se vocês estão conseguindo Me entender Porque eu percebi já Que uma das grandes dificuldades Que Eu tenho É de Se comunicar De uma forma que De uma forma clara Que vocês entendam E eu não me culpo Porque eu só tenho 24 anos de idade Eu não tô na idade De ser Sábio E E didático ainda Eu tô aprendendo Ainda mais Tendo a base De estudos Que eu tive Vindo de onde eu vim É o que eu sempre falo pra vocês Como que você compara Eu vou dar um exemplo Mais claro pra vocês Que não entendeu até agora O que eu quero dizer O meu cunhado O meu cunhado Felipe Hoje está com 18 anos de idade O meu cunhado É É um comando aquilo ali Ou o que que é E lembrando que Esse discurso Que eu tô dando pra vocês É Pra quem não entendeu ainda Não é sobre você Não se esforçar Não é sobre você Não É um discurso promovendo O O O Deixa eu abastecer primeiro Que eu tô Nervoso com esse assunto Da gasolina Não sai da minha cabeça Não tô conseguindo Tô meio de cara Tô focando em uma coisa Depois eu foco em outra Deixa eu abastecer primeiro Malandramente Abastecer só um pouquinho Porque eu não tô saindo Muito com ela Né rapaziada Não adianta deixar A gasolina estocada Obrigado irmão Bom trabalho Viu Fica com Deus Vamos lá Manandragem Que agora eu consigo Ficar em paz Porque o medo De eu tô dando rolé Né malandragem E aí eu Tava no reservatório Agora vamos lá Continuar Filosofar E não me julga não Dio Johnny Estou só sendo sincero Com os meus pensamentos Posso estar errado Em tudo que eu tô falando Posso Eis a questão Eu só tô Tem 24 anos É o que eu sempre falo pra vocês Mas é a mais pura verdade Que é uma das outras coisas Que eu também Fico indignado Como que a rapaziada Consegue Ter a cara de pau De com 25 30 anos de idade Dá sermão Com tanta certeza Sobre tudo e todos Porque o que eles falam É meio que universal Sendo que na verdade Nós sabemos que o ser humano É o bicho mais Os bichos de modo geral O cachorro O gato Não tem É meio similar Meio assim Mas não tem idêntico Cada um tem sua peculiaridade Sua diferença Geneticamente falando E de O lugar de onde veio Geograficamente falando E outra coisa Eu venho percebendo até que Como o meu português Não é um dos melhores Eu fico até envergonhado Às vezes de falar Com vocês hoje em dia Um pouco depois De mais velho Porque eu percebo que Velho Eu tenho tanto a aprender E eu não sei de nada E eu me sinto meio Mas a ideia desse canal É relatando Né? A vida do Joe Jones De uma forma Real E vocês vão ver Daqui uns 30 anos Se Deus quiser Eu muito mais didático Muito mais estudado Muito mais Porque eu estou Estudando Eu estou me aprofundando Nas coisas Mas ainda não deu tempo Eu não tenho essa Maturidade ainda Para conseguir falar com clareza Para vocês as coisas Eu só estou abrindo O meu ponto de vista E aí eu fico indignado Quando eu vejo esses caras Que vendem curso Falando com muita propriedade Como se fosse Muito simples Sair da classe média É um discurso tão O consultório da Tami É bem aqui rapaziada Nesse local aqui Eu posso falar É público Ela não mora ali É só trampo Chame a Tami Uma bela de uma profissional Eu vou dar um rolê Para trás Porque eu aqui Rapaziada Eu estou meio Vou enfrentar Vou filosofar Então Mas voltando rapaziada No assunto do meu cunhado Vocês acham que eu tinha esquecido Esqueci não Malandro Meu cunhado tem 18 anos de idade E Eu vejo uma diferença Muito clara Da minha criação Para dele De uma forma Que como Volto a repetir Isso não é estimulando É Não é um discurso Mediano Não é mediana a palavra Para vocês se contentarem Com a mediocridade Com algo raso Estudem Se aprofundem Sejam fodas Só que eu só estou relatando O que é fato A vida não é igual Para todos Então é por isso Que eu acho Que não cabe A essas pessoas Tratarem vocês Que nós No caso Como Como que eu posso dizer Estatística Porque não é assim Que funciona Nós somos seres individuais Mas vamos lá Meu cunhado Vai com 18 anos de idade Agora finalizar a habilitação dele Da qual o pai dele Deu para ele de presente E a mãe dele Leva ele até a habilitação Todos os Em todos os processos Que foi necessário Eu não tive esse privilégio E eu não estou falando Que ele é pior Ou melhor do que eu Por ter esse privilégio Porque eu quero Proporcionar isso Para o meu filho Então entenda que Eu não estou querendo Me vitimizar Eu só estou relatando O que é fato Justamente para que vocês Vem comigo Para vocês entenderem Que não é tão simples assim Né Mas beleza O que eu estou falando Não tem a ver com habilitação Não tem a ver com o que vai vir depois A minha sogra De tanto eu encher as paciências Eu e a Beatriz Graças a Deus E não sei se é por conta disso ou não Né Mas vai dar um computador Para o moleque Que eu falei Velho O Felipe se ele tivesse Um computador na mão Ele poderia fazer live Porque o moleque gosta de videogame Poderia estar ganhando uma grana Poderia estar Abrindo os horizontes Porque o computador É uma ferramenta de trabalho essencial E aí agora Com 18 anos Ele vai ganhar de presente Um computador de 8 mil Segundo o que minha sogra falou Que está no orçamento De presente de aniversário Eu Tive que parcelar E eu paguei O meu computador Que eu acho Que já é uma máquina Que eu paguei Quatro e alguma coisa Quatro e alguma coisa Eu paguei Porque eu não tinha condições De comprar o melhor Então O que eu quero dizer é Não dá para colocar Que nós temos As mesmas oportunidades Porque Rapaziada Eu estou falando isso Para vocês Mas é para mim também É um desabafo para mim Porque Mesmo eu tendo racionalidade Às vezes Dessas coisas Eu me pego Me culpando Por que você não está Tão produtivo Por que você não faz Vídeo para o Tik Tok Igual me cobram Faz vídeo para o Tik Tok Aí você fala Meu brother Como que eu vou ser Um bom marido Eu vou ser Eu vou tratar bem Os meus cachorros Ter tempo para brincar Com eles E educar eles Como que eu vou ser Um bom filho Como que eu vou ser Um bom amigo De frequentar a casa de amigo Como que eu vou dar conta De ter o meu profissional Treinar Fazer dieta Ser um cara Ler, estudar Ter um cara Entende que a matemática Não fecha Quando você não tem condições De delegar a função Eu não tenho condições De pagar hoje Um social media E não mais Não só isso Tem um outro fator Para fechar Com chave de ouro Isso tudo Que é A questão dos valores Desde valorizar O trabalho do outro Até mesmo valores Como você Ser uma pessoa correta Você ser uma pessoa Honesta O que eu quero dizer Com o valor das pessoas É que Muitas pessoas Desvalorizam Para um caralho O trampo do cara E as vezes o cara Não tem como Dizer não Para a proposta Vamos dizer assim E o cara aceita As vezes o famoso Trabalhar de graça E eu não sou esse cara Eu por exemplo Vocês vão entender agora Nesse exemplo Eu pago 300 por mês Para o Gui Que é um parceiraço meu Que eu conheço Desde a época de escola Porque a gente estudou Na mesma escola 10 anos Junto E depois Teve Os 2 ou 3 últimos anos Que a gente estudou Na mesma sala Depois de um tempo A gente se reencontrou E tal E eu descobri Que ele Trabalhava com designer E tal E cara Um baita De um profissional Um profissional Pica E o Gui Trampos Sem me cobrar Um puto Porque é assim Que inclusive A gente sobrevive A gente A gente se ajuda Todo mundo Vem de igual A gente vai Um ajudando O outro E tal Mas não é o valor Eu sei que não é o valor justo E eu me sinto mal De ficar pedindo Para as pessoas Fazerem coisas Para mim De graça Na base Da parceria Ou algo do tipo Porque eu sei Que é isso Que não Isso não paga conta E eu gosto De valorizar O trabalho das pessoas E eu não tenho condições Hoje De pagar ninguém Para fazer uma administração Nas minhas redes sociais Ou qualquer coisa do tipo E eu não seria nunca O cara que Aceitaria pagar Uma Uma faxineira Uma Né Eu não sei nem como que fala O nome correto E eu não seria Capaz Fiquei morcegando agora Mas é porque Estou focado no meu vídeo Eu não seria capaz De pagar O que pagam Porque eu não acho Eu, Maxwell Eu não acho justo Entende? Então com isso tudo Fica difícil você ser um robô Porque eu quero ser O cara que se tiver Condições de pagar Para alguém fazer algo Para mim Que pague o valor Que a pessoa deseja receber De fato Isso é tão absurdo Nos dias de hoje Porque a gente não foi Doutrinado a pensar desse jeito Isso é louco, né? Como que realmente A gente tem uma cultura De valorizar Objeto Mas a mão de obra De pessoas A gente não tem E isso não tem a ver Com o lado político Rapaziada Eu sou desinformado Eu sou Isso eu estou te falando Uma percepção de vida De um filho que é pai De pedreiro De um filho que A mãe faz tapete E até hoje Ainda trabalha Na casa de parentes Meu para fazer Para lavar roupa Para passar A roupa E tudo mais Um trabalho de doméstica Esse é o nome Que eu estava procurando Então eu fico indignado Com isso Porque para mim Isso é sério Não é brincadeira A vida é dura E eu fico indignado Porque eu não sei O que eu faço Para fazer a diferença Entendeu? Eu me sinto muito pequeno Eu sinto que o mínimo Que eu posso fazer É relatar aqui para vocês Só que eu já percebi Que é igual a questão Da maconha Não dá para ser superficial Porque você tem que ter Bala na agulha Porque vão te metralhar Do lado de lá E mesmo você Tendo a boa intenção E tendo uma noção Porque eu tenho Um entendimento Sobre as coisas De uma forma Que eu não consigo Expressar para vocês Eu não consigo Colocar para fora E isso é foda Isso é difícil Porque isso tem a ver Com o que? Você estudar Você ter vocabulário Você... Então como eu disse Volta na questão do tempo Eu ainda não tenho Esse tempo Né? E minha percepção Está se aflorando agora E tal Mas de modo geral O que eu quero dizer É eu não aceito Ser chamado De vagabundo De... Porque eu me fodo E sempre me fodi Desde sempre Correndo atrás do meu Mas ainda como Eu falei Com privilégio Porque eu sei Que tem gente Que teve que sair De casa cedo E se sustenta Desde bem cedo E paga... Entende? Eu sei que tem gente Que está velho Muito abaixo de mim Aqui por exemplo É o Morro do Macaco Está vendo? Eu trompo com umas pessoas aqui Que tem uma realidade Que eu que já tive contato Com gente que tem Como é o Ciro Por exemplo Que tem grana pra caralho Eu falo brother Entende? Mas não estou dizendo Que o Ciro é errado Não estou colocando Não tem vilão Nessa história Aqui na minha Na minha história O vilão talvez seja Os políticos O que eu tenho Muita convicção Mas eu não tenho Como ficar falando Para vocês De uma forma certeira Sobre nada Entendam que isso aqui É só um desabafo E um bate-papo Se você tem algo A me ensinar Se você não concorda comigo Comenta aí Joe Joe Comenta aí Porque eu estou afim De debater Não estou afim De tomar lado não A gente tem que parar Com esses negócios Tudo a gente tem que Parece que as pessoas Já escutam Com os ouvidos De querer brigar De querer Não quero isso não Eu quero a paz E o amor E o mamacom